Abraça-me Abraça-me, não solta mais E beija-me cada vez mais Como a primeira vez que a gente se amou Meu coração é seu, seu coração é meu Abraça-me Lembrado as tempestades que Juntos a gente atravessou Trouxeram até aqui Eu e você e o nosso amor Nem as voltas que o mundo deu Afastou você e eu E os anos que Deus me der pra viver Eu quero viver com você Abraça-me Abraça-me Não solta mais E beija-me cada vez mais Como a primeira vez que a gente se amou Meu coração é seu, seu coração é meu Abraça-me Lembrado as tempestades que Juntos a gente atravessou Trouxeram até aqui Eu e você e o nosso amor Nem as voltas que o mundo deu Afastou você E eu E os anos que Deus me der pra viver Eu quero viver com você Eu quero viver com você Lembrado as tempestades que Juntos a gente atravessou Trouxeram até aqui Eu e você e o nosso amor Nem as voltas que o mundo deu Afastou você E eu E os anos que Deus me der pra viver Eu quero viver com você Abraça-me Abraça-me Abraça-me